Tem uma família de Paissandu, Paissandu fica no noroeste do nosso estado, do lado da cidade de Maringá. É a família de uma paranaense que foi morta a golpes de faca pelo companheiro na França. O que essa família quer? Quer que os filhos do casal, eles sejam enviados para o Brasil, que voltem para cá. As duas crianças estão sob a guarda da justiça francesa, mas elas estão, neste momento, sendo monitoradas pelo patrão da vítima. A família não tem dinheiro nenhum para trazer o corpo da Franciele Alves, de 29 anos, para o Brasil. Eles só querem que a justiça seja feita. Põe no ar. Franciele Alves e o marido, Rodrigo Martim, moravam juntos havia cinco anos. Eles se casaram em Paissandu, no interior do Paraná, e, dois anos atrás, se mudaram para a França. Há alguns meses, ela passou a se queixar para a família que a relação não ia bem. Chegou a publicar um texto sobre relacionamentos abusivos. Em um trecho, ela diz, se ame e não se case com a morte. Ela me fez uma ligação, ela se lamentando, chorando, questões de agressões a ele, que ele fez. E, tipo, ela já queixava disso, sabe? Ela já previu que uma hora ele ia matar ela. E, pelo fato de ela estar sozinha lá, ela estava sendo coagida, né? A não poder se expressar. Ela não tinha uma voz, porque medo também, por ela não saber que ela tinha um apoio. Medo de se trazer, perder a oportunidade de ter uma vida melhor lá, trazer as crianças para cá. Ela acabou se recuando. Franciele foi encontrada morta com um golpe de faca no apartamento onde morava, com o marido, nos arredores de Paris. Uma vizinha escutou a briga e chamou a polícia. Rodrigo fugiu, mas se entregou neste final de semana. Segundo os investigadores franceses, ele confessou o crime. Franciele tinha um filho de dois anos com Rodrigo e um de quatro de outro relacionamento. Os dois meninos agora estão sob os cuidados da justiça francesa. Enquanto ela não estiver aqui, as crianças não estiverem aqui, com a guarda do pai, a gente não vai ficar calmo. Nossa preocupação é essa. A família não tem recursos para trazer o corpo de Franciele para o Brasil e tenta conseguir o dinheiro em uma campanha pela internet. Bom, já está muito na cara isso, que a família não tem as mínimas condições, porque ela sai do Brasil exatamente para tentar uma melhora de vida lá na França, mesmo estando e permanecendo irregular lá no país europeu. Com chance, inclusive, de deportação, esse monte de coisa, que a gente sabe o que pode acontecer. Mas é esse o recado. A violência dentro de casa, ela é sempre crescente. Ela vem não crescendo, começa com uma ofensa, depois parte para um empurrão, aí começam os xingamentos mais ofensivos, depois disso a violência vai aumentando, e aí vem a dominação. E no final é muito difícil da mulher sair desse verdadeiro ciclo vicioso que entra. Entra numa espiral de violência que a mulher não se reconhece mais como mulher e não consegue escapar. Quando ela deu o grito de liberdade, foi aí que o companheiro, que confessou extremamente violento, veio e matou essa mulher. Agora tem um detalhe. Há uma criança de dois anos, filha dela, que precisa ter um parente próximo, porque o pai vai ficar na cadeia, e o outro que é o enteado, que não tem nada a ver com ele, sequer ele vai poder ter a guarda ou a família dele pedir isso. Essas crianças precisam da ajuda neste momento. Essa família precisa de um Itamaraty atuante, de um Ministério das Relações Exteriores, que pare de falar bobagem por aí e pensar em outras coisas menos importantes, mas de fato trabalhar pelos brasileiros. Neste momento, que se precisa de um Ministério das Relações Exteriores, precisa do diplomata brasileiro que está na França, abrir as portas para essa família e pensar numa forma de ajudar, de intermediar para imediatamente essas crianças serem trazidas para cá. É caso até mesmo da gente ver uma manifestação direta da presidência da República, porque nós estamos falando de dois pequenos brasileiros que estão sem eira e nem beira, à mercê da própria sorte, na mão da justiça francesa. Mas são brasileiros e é a nossa justiça que tem que decidir a vida deles. É essa atuação importante que a gente precisa agora, de um Ministério das Relações Exteriores. Como é que a gente pode dizer assim? Menos de bandeira, mas mais de atuação, neste momento, para resolver a história dessa família, se aproximar desses familiares para entender o que eles querem e como a gente vai resolver esse problema. Sem ideologia, resolução para essas crianças imediatamente. A mãe é a vítima. Normalmente, as crianças acabam ficando com os familiares daquela vítima. Para que encontrem de verdade um amor, para que entendam a memória de quem se foi, para que isso permaneça de verdade, sendo continuado como uma família. E é assim que deve ser. É um absoluto desespero. Se coloca na situação dessa família. Lá na França, a jovem Francielle tentando uma vida diferente, sofrendo violência, tentando sair disso. Quando acontece essa morte, o que esses familiares podem fazer? Só receberam a notícia e não puderam fazer absolutamente nada por essa filha. Esse pai, essa mãe, esses irmãos não puderam fazer nada por essa mulher que acabou sofrendo sozinha, junto com os dois filhos, na mão desse homem violento. Que vai pagar e tem que ser responsabilizado por tudo isso. A gente só espera que esse caso seja resolvido e que as crianças, mais uma vez, sejam trazidas ao Brasil. Dois casos em sequência, mostrados aqui no Paraná no Ar, trazendo o mesmo problema. A violência dentro de casa. Que virou uma verdadeira epidemia. Não só no Brasil, mas por causa do que vivemos no mundo inteiro. O que é chocante e terrível para as mulheres.